E aí Tanto de nada saindo aí Ficar cedo Até lá de baixo um pouco Se enxergar tá com o pé de vinho mesmo Depois de nada saindo Como a gente vai desligar a luta E aí Um pouco mais 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 Mais um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais É um paveto Três 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 Trê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL